Fala aí gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Ai que saudade do canal de dizer isso menino Também um mês, sem postar nenhum vídeo Tipo, aquele vídeo lá do Zalenshine Eu tinha gravado faz muito tempo, sabe? Só que eu só consegui postar hoje por causa que meu PC só foi ser consertado agora, né? E tipo, eu já tinha gravado e não consegui postar Mas enfim, finalmente a gente voltou com o nosso canal Também 12 mil inscritos, né? Já vou fazer especial, vou trazer novidades e tudo, né? Eu tô muito feliz por a gente ter voltado Finalmente eu tava com saudade enorme de gravar a vida Tava com saudade enorme de vocês Então, vamos lá O vídeo de hoje será tipo um review A gente vai voltar com as reviews do Ben 10 Reboot E dessa vez a gente vai refazer a review do Ben 10 Do episódio do Ben 10 Homem Nengan Porque eu já postei a review desse episódio Só que foi quando lançou lá nos Estados Unidos Que o nome era Omnitreated, né? Mas agora que já tá dublado Então, agora o nome do episódio é Ben 10 Homem Nengan Então a gente vai trazer tudo dublado Pra vocês entenderem bem direitinho O que aconteceu, né? E é claro, porque esse episódio É um dos mais épicos do Ben 10 Reboot até agora Então ele merece ter uma versão dublada De review Então já deixa aquele like, se inscreve E bora pro vídeo A história começou quando um relógio esquisito Grutou no pulso dele Vim pro lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito É o Ben 10 Corrida contra o tempo Primeiramente vamos explicar Para as pessoas desatualizadas O que é o Homem Nengano O Ben 10 Homem Nengano Foi um especial, né? Um especial do Ben 10 Reboot De quatro episódios No qual conta uma história diferente Do Ben, né? Vivendo as aventuras dele na Série de Verão Só que dessa vez Ele tem um novo alienígena Chamado Gax, né? E com isso Ocorrem vários conflitos Em relação ao Will Gax Que não muito aparece na série Também tem o negócio do Dos Caçadores de Recompensa Do Fio O Omnitrix tá meio bugado, né? Então É todas essas coisas, né? Que acontecem nesse episódio Bom Esse episódio trouxe pra nós Um ar novo do Reboot Por quê? Porque, tipo assim O Ben 10 Reboot A gente sabe, né? Desde o começo Que é uma série mais infantil, né? Uma série criada Do novo público infantil Só que esse episódio Foi um pouco diferente Porque Porque ele teve um ar Mais maduro, tá ligado? Tipo assim É um ar de seriedade, né? Tipo Os personagens Eles fizeram lá Coisas mais maduras E tudo O que é mais Que atrai o público antigo, né? Por exemplo Eu, você E o Otávio Essas pessoas Que compram o Ben 10 Desde a série clássica, né? Porque, tipo assim Deu uma essência Do Ben 10 Tipo aquele mistério Que a gente tinha Do Ben, né? No começo Que a gente não sabia Muito sobre o Omnitrix Sobre quem é que queria Ir atrás do Omnitrix Porque era o Vilgax Aí tem um mistériozinho Que foi trazido Nesse episódio, né? Com É lá O Vilgax Os caçadores Recompensam E tudo, né? E tipo Nesse episódio Mostrou É Isso No caso Tipo O Vilgax, né? Ele apareceu Numa maneira diferente Tipo O Vilgax Lá Era chamado de Vil, né? E no Omnitrix O Ben teve a morte De DNA Gax Que ele nomeou como Gax E aí o Vil Absorveu o Gax Assim formando Vilgax Genial, né? Um retorno Genial Para o Vilgax Tipo Foi uma coisa Bem elaborada Que eles fizeram lá, né? E Graças a isso, né? Tipo O Vilgax Teve uma das lutas Mais épocas Do Ben 10 Reboot Nesse episódio Porque Tipo O Ben Ele mostrou Uma maturidade Tipo Ele mostrou Uma evolução Durante esse episódio Por causa Que ele era muito retardado Ele era um Ben Muito retardado Nessa série Só que Ele mostrou Uma maturidade maior Tipo Sabendo O Vilgax Era o alien Preferido dele Ele perdeu Depois que o Vilgax Absorveu ele A mesma coisa Que aconteceu No universo Quando o Ben Perdeu O feedback Ele ficou Muito abalado E tudo E nesse Ele também Mostrou Ficar um pouco Com raiva Ele ficou Com medo Do Vilgax Ele achava Que o cara Era tão forte Que nem ele podia Com o Vilgax Tipo E a Gwen A Gwen Ela consolou Tipo O Ben Lá e tudo Né Porque assim No Ben Desreboot É diferente Das outras séries Tipo O Ben Aguem Eles são muito Unidos Eles não brigam Tem até que pedir desculpa Para vocês Para vocês Para vocês Para vocês Naquele Lá Das coisas Que eu queria Que acontecesse No Ben Desreboots Eu disse Que era Para o Ben Aguem Para De brigar Só que Tipo Eles não Brigam No reboot É tipo Um post-tweet É tipo Uma coisa Que a gente Não esperava Que acontecesse Uma surpresa Por causa Que o Ben Aguem Eles não Brigam Só que Tipo Assim É uma coisa Meio Diferente Por causa Que Eles sempre Brigavam A gente Sempre via O Ben Aguem Brigando Na série Clássica E tudo Mas nessa série Eles decidiram Parar Parar Mas por que Essa mudança Primeiro É por causa Dos estereótipos Que a gente Tem hoje Em dia De homem E mulher Essas coisas Machismo Feminismo Essas coisas Por isso Que eles pararam De brigar No reboot Mas assim Vocês devem Estar se perguntando Nossa Mas o Ben Aguem Na série Clássica Eles brigavam E ninguém Dizia nada Mas galera A gente está Na nova era Tipo Politicamente Correto Tipo Todo mundo Leva uma coisa A sério Por exemplo No vídeo Do Felipe Neto Que ele Toma banho Numa banheira De Nutella De Nutella Aí tipo Muita gente Comenta Que desperdício De comida Não sei o que Muita gente Passando banho E você Aí desperdiçando Tomando banho Tipo Muita gente Leva as coisas A sério No dia de hoje A galera Toda exigente Tipo Se o Ben Aguem Eles brigassem No reboot Aí muita gente Ficar reclamando Nossa Que machismo Da parte do Ben O feminino Da parte da Aguem Essas coisas Porque tipo Eles não enxergavam As coisas As brigas Do Ben Da Aguem Na série clássica Com os mesmos olhos Do reboot Tipo Eles podem até brigar Por motivos bobos Mas a gente nunca vai ver Aquelas clássicas brigas Do Ben Xingando Aguem E vice-versa E vice-versa Que era muito legal A gente se divertia muito Com isso Mas a gente nunca mais vai ver isso Porém Nesse episódio Também trouxe Tipo Muita coisa Nostálgica Tipo Uma das coisas Melhores Que ele colocou Foi o Gatos Como eu falei Aqui Tipo Eles adicionaram O Gatos Porque tipo Muita gente Antiga A galera Antiga Como eu O Zokai O Otávio A gente sempre pensou Como seria Se o Ben Tivesse um Alienígena Uma espécie Do Vilgax Ou seria Um Ben Vilgax E mostrou isso Porque até mesmo Na série clássica No episódio Lobis Ben O próprio Ben Já pensou Em ter o Vilgax Como Um alien dele Só que parece que Segundo informações Ele é bloqueado O Ben Tinha o DNA Do Vilgax Na série clássica Só que ele era bloqueado O Ben Não conseguia se transformar Nele Porra Não O que foi Se eu soubesse Que podia virar EP Diferente Só com o toque No relógio Eu já teria pedido Que arranhasse ele Há muito tempo Eu seria um ótimo Vilgax Porém no reboot Finalmente aconteceu isso E tipo Isso dá público Porque tipo As crianças que Assistem Que acompanham O Ben 10 Hoje Eles vão ter curiosidade De pesquisar mais coisas Na internet Sobre isso E também O público antigo Vai começar a ver Por causa da curiosidade Sobre o Gatos Sobre O que eu O Choque Rock Que foi adicionado A atualização Lá do UTRT E tudo Foi um episódio muito bom Não precisando nem morar Tipo Foi a partir desse episódio Que eu comecei a dar uma chance Ao Ben 10 reboot Tipo Ele superou várias metas Como por exemplo As lutas épocas Como a luta do bala de canhão Vezes o mutante Lá do Doutor Animal E a do Ben Com o Vilgax Porque tipo O Ben Como eu disse Ele estava com medo Ele estava com medo Do Vilgax A Agua Enferlé consolou ele E tudo Foi uma cena muito linda Muito chocante Deu um clima Lá da porra Desculpa a palavra Mas enfim Eu não tenho medo De você Fica aqui Fica Eu sou seu apoio Não devia estar aqui O que? Nunca vou deixar você Roubar toda a ação O cara é forte demais Talvez até pra mim Não vou aguentar Se você se machucar Acredite em você mesmo Ben Porque eu acredito Suas últimas palavras São comoventes Foi a partir desse episódio Que a gente começou A dar uma chance Do reboot E ele começou a melhorar Porque tipo O Benes Reboot Já está na segunda temporada E está muito boa Eu estou gostando Estou acompanhando Lá no Benes Extranet Eu estou gostando muito Ah e falando do Benes Extranet Os episódios Tudo está lá Tipo O episódio do Omen Engano Está lá Tipo Eu vou deixar o link Para vocês assistirem O episódio completo Do Benes Omen Engano Pelo Dailon Motion E tudo E enfim É isso que eu tenho que dizer Sobre esse episódio Muito legal Tipo Apareceu Até Outros personagens Que nunca tem aparecido Como o Fio Os canções de recompensa Deixaram a gente Com muito mistério Tipo A gente não sabe Exatamente O que é que eles são No Reboot A gente só sabe Que eles apareceram lá Mas está aí Um mistério Que é possível Resolvido em outras Temporadas Ou em outros episódios De Benes Então Outra coisa Que eu tenho que falar Para vocês É o Ultra-T O sacrifício do Ultra-T Que a gente nunca vai esquecer Tipo Na thumbnail desse vídeo Eu coloquei Aquela cena lá Do Ben Tendo uma fusão Com o Ultra-T Que até eu fiz Um encontro sobre isso E tipo Isso vai ser Se isso acontecer Em algum episódio Isso é uma coisa Muito épica Porque a gente A gente quer o Ultra-T Imagina aí Tipo Várias teorias Dizem que Esse cara aí É um mecamorfo Galvânico Funido com um humano Sem ser o Ben Aí ele pega O Encontro Ben Lá e tudo Essas coisas Só que A gente não sabe A gente só vai saber Quando chega lá Esse vai ser um episódio Memorável também Se isso acontecer O retorno do Ultra-T Imagina aí galera Só que Mesmo assim Eu E você E qualquer um aí Que deu uma segunda chance Do Ben 10 Vai ter um carinho enorme Por esse episódio O Ben 10 Homem-N-Gamo Então é isso né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Like maroto Se inscreve no canal As minhas favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza Então é isso Falou E até a próxima Tchau